Música Bom, é bom ser servidor público? A gente sabe que é. Tem respeito na sociedade, a família se orgulha, a gente estudou muito para entrar, para se manter. Há uma oportunidade de capacitação e contínua capacitação. A gente tem alguma mobilidade. E a gente tem mais do que tudo a oportunidade de servir a sociedade como cidadão legítimo. A sociedade paga isso, paga para a gente, para a gente atendê-la. E a gente muitas vezes também é esse cidadão que busca o serviço do servidor público. Mas é uma coisa curiosa quando a gente estuda felicidade e qualidade de vida no serviço público. A grande maioria, embora tenha bons salários, estabilidade, vai procurar concurso público para ter qualidade de vida, se sente infeliz no trabalho e não se sente corresponsável pelo sucesso da gestão pública. Essas questões, elas não estão desapercebidas na estratégia das organizações, conversando desde assim a pessoa que está fazendo uma atividade operacional ou um grupo, um gestor de grupo, um diretor, um superintendente, os que estão com o cargo comissionado. A gente sabe que isso já é reconhecido. Mas há um grande desafio de tornar o servidor público engajado, comprometido e orgulhoso de ser servidor público e de perceber que o seu serviço, feito com qualidade, ele gera sementes do bem para a felicidade. Então, claro, quando a gente já tem esse desejo interno e encontra isso no nosso dia a dia, é mais simples. Mas muitas vezes a gente confunde uma frustração no cargo, o maltrato do colega, do chefe, uma transferência ou ter ocupado um cargo, até que enquanto não vier outro cargo, outro concurso, a gente confunde essa frustração relativa às nossas escolhas e projeta isso em quem a gente está atendendo e no nosso dia a dia do trabalho. Então, quando você pergunta o que é ser servidor público, você tem orgulho? Ou ver na comunidade como que é esse serviço, que a gente tem serviço de excelência? É muito bom ver quando as pessoas avaliam bem e como isso ecoa positivamente. Puxa, aqui você tem serviço público de qualidade. E por outro lado, quando você tem um mau serviço público, feito de uma forma fragmentada, abusiva, descomprometida, muitas vezes enrustida, você finge que está atendendo, você sabe que você está criando problema para quem está procurando solucionar, você se omite. Então, a gente vê que aí você está mobilizando um esforço de mudança muito grande. Então, um dos desafios da felicidade do próprio servidor público e da felicidade de quem usa o serviço público é discutir mais, gerenciar mais essas questões da responsabilidade social, vamos chamar assim corporativa, e mais do que tudo o que a gente pode chamar de uma cidadania sustentável. Quer dizer, aquilo que eu faço retorna para mim como fator do bem e também se multiplica para outras pessoas, para outras gerações, outras comunidades, em relação à conclusão da expectativa e da necessidade que está sendo atendida. Onde a gente vê isso? No sorriso de quem te atende quando você vai buscar um serviço público. Espero que essa felicidade possa ser multiplicada a cada dia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma